Mais uma vez, utilizo esse espaço para tratar sobre os projetos que vêm sendo aprovados pelo Senado Federal, que de forma muito comprometida e equilibrada, vêm oferecendo sua contribuição indispensável no combate ao coronavírus. O primeiro deles, de autoria do senador José Serra e relatoria do senador Mócio Olímpio, prevê o repasso de R$ 2 bilhões para Santa Casas e hospitais filantrópicos de todo o país. Após ter sido aprovado por unanimidade pelo Senado, segue para avaliação da Câmara dos Deputados, onde, estou certo, que também será prontamente atendido. O segundo projeto por nós aprovados na tarde de ontem foi o PL 702, relatado pelo senador Veneziano Vitor do Rego, que dispensa apresentação de atestado médico para justificar a falta ao trabalho dos empregados infectados pelo coronavírus. Os trabalhadores podem ficar afastados durante sete dias, sem a necessidade de apresentar o atestado, mas precisam notificar imediatamente a empresa sobre a doença. Aprovamos ainda o projeto de lei relatado pelo senador Lazier Martins, que suspende por 120 dias a exigência de manutenção de metas quantitativas e qualitativas estabelecidas em contratos do SUS. Sem dúvida, matérias das mais relevantes. No entanto, senhoras e senhores, gostaria de dar destaque especial ao projeto de lei 696, aprovado por unanimidade. Antes de tratar do mérito da proposta, preciso fazer aqui um agradecimento público ao relator da matéria, o senador e meu amigo Paulo Albuquerque, que, de forma generosa, incorporou a proposta e emenda de minha autoria. Referido o projeto autorizou, de forma oportuna e apropriada, o uso da telemedicina em todas as atividades na área da saúde durante a pandemia do coronavírus. Com isso, muitas avaliações de consultas médicas passarão, em tempos de recomendação de isolamento social, a ser feitas de forma remota, com o uso de recursos tecnológicos. Ocorre, senhoras e senhores, que, com a utilização de consultas remotas, os pacientes não terão como receber dos médicos os receituários para a compra dos medicamentos prescritos. Atualmente, as farmácias somente vendem determinados medicamentos com a apresentação do receituário físico, assinado pelo próprio médico. Para resolver esse, que poderia se transformar em mais um drama para muitas famílias brasileiras, apresentei emenda que permite a compra de medicamentos com receitas médicas, apresentadas por meio digital, com assinatura eletrônica ou digitalizada do médico. Ou seja, ao invés de ser obrigado a apresentar o receituário de papel, o cidadão pode ir à farmácia, com ele digitalizado no próprio celular. Confesso que fico muito feliz em poder dar minha contribuição e sinto-me cada vez mais orgulhoso de fazer parte de uma instituição que, de forma altiva, vem dando exemplo de compromisso e solidariedade para a população brasileira. Muito obrigado.